Música 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 Bateu policial aqui no posto Boa, caralho Boa, caralho Vemiscar Música Música Eita Música Música A polícia vem atrás de mim Música Música Eita, GTM Música Socorro! Socorro! Alguém me socorre? Tem dois policiales de mim já, eu morri e vou ser preso. Fudeu! Ajuda lá, rapaziada, qualquer coisa. Ah, o L vai me empolgar pra cá. Fudeu! Eu tô sem arma aqui, mano. Ah, mano, o L vai me atirar. Ah, que tá, cara? Eu tô... Vai pra direita, cara. Tô passando no meio das montanhas aqui, subindo pra raio. Ajuda ele lá, pegazinho. Dá uma puga com ele. Tô de PT, tô de PT. É, mas pode ser, mano. Pô, Galo, quer quebrar pra dentro do esgoto, Galo? Quer quebrar pra dentro do esgoto? Tá aonde? Foda-se igual a 21 e capotar, né? Qual o esgoto? Qual o esgoto? O esgoto aqui da barragem. O esgoto da barragem. Quer quebrar pra esse esgoto aqui, entrar aqui? Nossa, eu tô dando a volta aqui, mano. Esse negócio já chega, não. Vou ver. Que? Aí, eu vou subir a favelada da barragem, mano. Você tá passando na barragem? Eu vou passar lá dentro. Eu tô passando por trás. Ah, quebraram, quebraram atirando. Tiraram, atiraram? Hum. Vai chegar, não. Furou um pneu. Você tá onde? Ah, eu tô passando naquele poço do lado da barragem, tá ligado? Tô morrendo. Pô, a raio é da frente aqui, não é? Pô, estubla, ô, Gago. Subiu a raio de baixo. O da verde, pô, do verde, pô. O antigo verde, que agora é roxo. Nossa, ele tancou. Ele tancou. O Gago ia ganhar aí, viu, mano? O Gago ia matar os dois, mano. Ia dar bom pro Gago, mané. Tchau, tchau. Tchau, tchau.